Deputado Rogério Corrêa, disporá de 11 minutos conforme a programação desta fase. Presidente Elita Arquini, deputados e deputadas, 11 minutos é pouco para a dimensão do assunto que trago aqui, mas não poderia deixar de trazê-lo hoje. No dia de ontem, o jornal Estadão, meio que de forma envergonhada, trouxe o seguinte assunto. O nome do senador Aécio Neves foi citado por Youssef, aquele que está preso e fazendo delação premiada, como recebedor de propina das empresas da Operação Lava Jato. A repercussão, evidentemente, na imprensa foi pequena, mas as palavras de Youssef foram contundentes. Diz ele, O termo de colaboração número 20, que registra a confissão do doleiro, no fim do ano passado, tem como tema principal furnas e o recebimento de propina pelo Partido Progressista e pelo PSDB. Além de Aécio, são citados José Janene, o executivo Ayrton Daré, sócio da empresa bauruense. O doleiro disse que recolheu dinheiro de propina na empresa bauruense cerca de 10 vezes. Em uma delas, o repasse não foi feito integralmente, faltavam 4 milhões e Youssef afirmou aos investigadores ter sido informado de que alguém do PSDB já havia coletado a quantia pendente. Indagado pelos procuradores, Youssef declarou não ter conhecimento de qual parlamentar havia retirado, mas afirmou que o então deputado federal, Aécio Neves, teria influência sobre a diretoria de Furnas e que o mineiro estaria recebendo o recurso através de sua irmã, segundo o texto literal da delação, sem explicar a qual das duas irmãs, nós sabemos, Andréia Neves, o senador se referia. O delator disse ainda não saber como teria sido implementado o comissionamento de Aécio Neves. Na delação, o doleiro descreve que de 94 a 2001 era responsável o PSDB pela diretoria de Furnas e Youssef declarou que recebia o dinheiro de Janene na cidade de Bauru e São Paulo e enviava para Londrina. O doleiro disse ainda que os diretores da Bauruense poderiam fornecer mais informações sobre a diretores de Furnas e declarou ao Ministério Público ter conhecimento de que há um inquérito sobre a empresa de Bauru no STF. Por que eu trago esse assunto aqui? Eu fui vítima do PSDB que tentou caçar o meu mandato durante toda a legislatura passada. Em colunho com a revista Veja. E disseram naquela ocasião que eu era falsificador de uma chamada lista de Furnas, que diz exatamente isso que o doleiro Youssef está dizendo agora. Depois de mim, o jornalista Carone ficou quase um ano com prisão preventiva na cadeia porque também denunciou no novo jornal as falcatruas que eram feitas em Furnas e em diretorias que engordavam as campanhas eleitorais do senador, do candidato a governador Aécio Neves e outros, muitos outros. Ficou quase um ano na cadeia teve um ataque cardíaco e quase morreu. Nilton Monteiro fez a denúncia do mensalão tucano e depois fez a denúncia de Furnas. Ficou dois anos na cadeia mineira, na cadeia tucana tido como falsário de tudo isso sem nenhuma condenação tudo através de preventiva e foi solto exatamente quando a eleição acabou porque também denunciou Furnas. Os mineiros sabem que Caixa 2 em Furnas existiu e há comprovações disso que foram feitas inclusive pelo ex-deputado hoje prefeito de Pará de Minas, Antônio Júlio que foi presidente dessa casa que disse nesse microfone que esses recursos existiam e que ele próprio havia recebido não para ele mas como repasse que Furnas fazia para a formação de blocos aqui próprio na Assembleia Legislativa e que isso teria sido repassado no hospital. Disse isso aqui. Roberto Jefferson confessou que recebeu o dinheiro de Furnas na mão de Dimas Toledo que era o presidente de Furnas naquela ocasião exatamente o valor que estava na lista. E esta imprensa empresa bauruense a procuradora da República Andréia Baião fiscalizou a empresa e apresentou denúncia da bauruense no Ministério Público Federal ela do Ministério Público Federal na Justiça e isso se encontra na Justiça do Rio com denúncia firmada pelo Ministério Público através da doutora Andréia Baião. Tudo isso são provas contundentes. Por que que eu trago esse assunto aqui? Agora o doutor Janot recomendou contrário aos procuradores que analisaram o caso que isto virasse pizza e que o inquérito contra o senador Aécio Neves não fosse aberto porque ele não tinha provas mas pasmem senhores e senhoras deputadas há um ano atrás saímos daqui em avião de carreira eu deputado Adélio Leão deputado Pompílio Canavês nos encontramos lá em Brasília com o deputado federal Padre João e entregamos ao Janot que já era do Ministério Público Federal e era o procurador todas as denúncias pedindo que ele fiscalizasse o que tinha acontecido com Funas inclusive no inquérito que se encontra engavetado da própria procuradora da República o doutor Janot tem todas as provas se quiser eu tenho mais tenho todas as provas que ele quiser sobre as falcatruas que eram feitas em Funas e que eu fui absolvido no Ministério Público Estadual aqui de Minas Gerais depois de quatro anos analisando todas as minhas contas inclusive na Assembleia Legislativa dando todos os dados porque o PSDB dizia que eu tinha usado da Assembleia Legislativa para falsificar a lista de Funas eu fui completamente absolvido Marília sabe qual foi o principal argumento que a procuradora usou? que a lista era verdadeira porque há por parte da Polícia Federal já feito os dados da análise da lista dizendo que ela é verdadeira no sentido das assinaturas e que portanto não houve nenhum tipo de falsificação o que falta é saber se o conteúdo dela é verdade agora o Youssef vai e diz é verdade e veio de uma delas que é a Bauruense e portanto está atolado no Lava Jato e atolado em Funas como sempre esteve o senador Edson Neves que gosta de se infringir do arauto da moralidade e da ética no país eu sempre tratei esse assunto não desse ponto de vista mesquinho que as vezes a pequena burguesia gosta de tratar que a UDN gostava de tratar eu trato isso como assunto de política trata-se de fazer no Brasil uma reforma política necessária e o primeiro ponto dela é não receber dinheiro de empresas esse é o primeiro ponto fundamental de qualquer reforma política porque tudo isso que dão nome Mensalão Tucano Mensalão do PT Furnão Trenzalão não sei o que do HSBPC tudo isso é para sustentação de campanhas políticas bilionárias nesse país ou não é Petrolão também Furnão todas qual dessas Trenzalão qual dessas não teve dinheiro de empresas para fazer Caixa 2 qual partido político não estou dizendo políticos não utilizaram deste mesmo esquema que infelizmente existe que é a coleta de dinheiro das grandes empresas e como é que isso se resvala para Caixa 2 mas preferem criminalizar a política do que debater o assunto real da política e um dos que mais gosta de fazer isso como se fosse arauto da moralidade é o senador Aécio Neves está ele aí pego com a boca na botija é o Aé Salão que nós vamos chamar agora o Aé Salão de Furnas da Bauruense que já está comprovado junto com ele tem 156 políticos envolvidos na lista de Furnas mais do que verdadeira impossível mais do que comprovado e eu quase fui caçado porque diziam que eu tinha ajudado a falsificar uma lista depois disso repito Carone ficou preso teve ataque cardíaco na prisão quase morreu jornalista Carone que colocava isso no jornal de fato jornal esqueci o nome jornal do Carone novo jornal e mais o Nilton Monteiro foi tido pelos tucanos como estelionatário pode ser que seja mas foi ele quem fazia inclusive junto com a Bauruense os pagamentos ele próprio foi condenado junto com Dimas Toledo era um dos que fazia a transação da Bauruense com o PSDB na época em Furnas agora está aí eu pediria ao doutor Janot que investigasse esse caso também que não fingisse que não tem prova doutor Janot isso não é verdade o senhor tem as provas repito que eu deputado padre João deputado Adelmo deputado Pompili deixamos nas mãos de vossa excelência no Ministério Público Federal está lá eu tenho protocolo tudo que foi recebido vossa excelência se não quiser confiar em mim nos deputados faça um favor doutor Janot chame a doutora Andréia Baião procuradora que está aí ao seu lado e peça a ela a denúncia que ela entregou ela própria ao juiz denúncia do Ministério Público condenando a Bauruense o doutor Dimas e vários outros pela questão das falsificações e das propinas de Furnas era isso presidente que eu não podia deixar de dizer que eu tive que sofrer aqui quatro anos com o PSDB no calcanhar tentando se fazer de Santos especialmente deputado federal Domingos Sábio que eu espero agora que ele vá lá no Ministério Público também outro baluarte da moralidade amigo pessoal do senador S. Unes vai lá pede ao senhor Janot vem aqui que eu passo todas as provas senhor Janot não é por falta de prova que o senhor vai deixar em liberdade o senador S. Unes muito obrigado